A Associação dos Amigos de Moçambique já tem uma sede. A inauguração decorreu hoje, dia do aniversário da independência daquele país e contou com a presença do embaixador de Moçambique em Pequim. A Associação dos Amigos de Moçambique inaugurou hoje, dia do aniversário da independência daquele país, a sua sede durante o evento o vice-presidente da associação falou à TDM sobre os projetos que serão desenvolvidos num futuro mais próximo. Bom, por hoje temos aqui a inauguração das sete e por volta das sete vamos ter o jantar comemorativo do 32º aniversário da República de Moçambique no restaurante africana, por hoje. Até ao final deste mês, primeiro dia de julho, vamos continuar com a semana de Moçambique e neste momento é o que temos para já como projeto. Em breve vamos ter a festa de liseofonia onde novamente a Associação dos Amigos de Moçambique vai representar com a dignidade possível o país. Nós temos previsto para o próximo ano organizar um passeio aberto a associados e não só a Moçambique. Estamos a pensar eventualmente finais de junho, princípios de julho. Temos muitos associados que têm crianças em fase escolar e portanto temos que pensar que as pessoas querem ir de lá para algum tempo, nunca menos que duas semanas e qualquer período de férias antes disso é insuficiente. Portanto, talvez o mês de julho, embora seja inverno lá, será o mais correto da nossa perspectiva. Carlos Barreto disse ainda que para além dos eventos de natureza cultural, esta associação pretende desenvolver ações de cariz social e dá como exemplo o apoio prestado a 11 estudantes moçambiquenos que se encontram em Macau. Na inauguração esteve igualmente presente a coordenadora do gabinete de apoio ao secretariado do Fórum para a Cooperação Económica entre a China e os países de língua portuguesa. Rita Santos sublinhou as vantagens que resultam do apoio a estas associações de cariz cultural no desenvolvimento dos laços económicos e comerciais. Porque em qualquer das atividades do secretariado permanente é bom contar também com o apoio das associações para poder entrar em contato com os seus amigos de Moçambique, residentes em Macau, como também servir de ponto de ligação entre Macau e Moçambique, o que aliás a associação tem estado a fazer desde 2003 até a presente data. Embora o secretariado permanente esteja ligado ao âmbito de cooperação económica e comissão, mas a parte de cultura também está inteiramente ligada à parte económica. E é por isso que em alguma das atividades o nosso gabinete, com o apoio do secretariado permanente, damos também apoio nas atividades dessa associação. O embaixador de Moçambique na República Popular da China, António Inácio Júnior, também se deslocou às instalações da Associação dos Amigos de Moçambique. Em declarações à TDN, o diplomata optou por deixar uma mensagem para a comunidade moçambicana, que reside no território. E esta frente em que se encontra a nossa comunidade, sobretudo a comunidade chudanheira, nós esperamos que elas tenham bons resultados, e é isso que elas têm tido, para que contribuam por a via da educação, por via de formação, também o combate à pobreza. Por outro lado, que o convívio que vão mantendo, consigam também consolidar o contato com a comunidade empresarial e outros, bem como têm aprofundamento da cooperação a nível cultural, através de convívios do dia a dia, para junto com o nosso país. A Associação dos Amigos de Moçambique, uma organização de cariz cultural e social, podem pertencer todos os interessados. Atualmente, a sua massa associativa é de 66 membros. A Associação dos Amigos de Moçambique, uma organização dos Amigos de Moçambique,